Olá! Imagine só que um deslocar de uma pessoa até você que seja possível traçar um perfil de personalidade profundo, muito próximo da realidade dela, em apenas dois minutos, no small talk, no papo furado. Imagine fazer isso com métricas precisas, técnicas, sem chutes. Imagine fazer isso com um protocolo, num EAD completo, que vai oferecer para você um nível expert, onde você vai atuar na tradução das pessoas a partir do formato do corpo, roupa, joias, adereços, indumentária, ou seja, da matemática visual. Sim, esse é o método expert, análise de perfil do Instituto WBR. Eu sou o mentor Vandi, founder do Instituto WBR e consultor do Jornal Globo. Eu vou mostrar para você uma matéria que eu fiz na TV Globo, lendo pessoas na rua em tempo real e colhendo feedback delas também em tempo real. E vou mostrar também análises que eu fiz nas mídias Facebook, Instagram e YouTube, com referencial ao vivo das pessoas e feedback de 100% de aceito. Tudo isso vai estar à sua disposição. Tudo isso vai fazer com que você seja um expert em leitura corporal, um expert em análise de perfil, a pessoa mais influente do sistema. Vem com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho